Olá, Cassiano Bittencourt, para um BEM aqui no canal. E hoje temos mais um assunto que foi estimulado pela notícia de recompra da Nelgrid, que gerou uma quantidade de questionamentos ali. Eu achei que era algo bem estabelecido já, mas aparentemente não. Então, primeiramente, no que consiste a recompra de ações ou conhecido também como buyback? A gente tem visto várias operações com decisões de recompra recentemente, especialmente pelo preço descontado dessas quedas mais agressivas no mercado em geral. Alguns ativos respondendo bem, mas, em geral, o mercado bem afetado negativamente. Nesses casos, a empresa vai ao mercado, avisa a CVM, por aí vai, manda fato relevante, vai ao mercado e compra ações dela mesma. Essas ações ficam em tesouraria e, eventualmente, posteriormente, podem ser canceladas, o que justamente reduz o número de ações totais que a empresa tem para a negociação. Esse movimento, em geral, é recebido pelo mercado de forma positiva por alguns fatores. Um deles demonstra a confiança da gestão da operação no ativo, de modo que eles são dispostos a botar o capital da empresa para a compra desses ativos na expectativa de que aquilo ali eventualmente venha a subir de preço, especialmente em períodos de maior desconto no preço. Isso daí acontece. O que, justamente, além disso, ajuda a acalmar o psicológico dos investidores. Aquela vibe do rato banhado a gasolina pegando fogo. Algo que, no curto prazo, acaba afetando o preço. A gente viu hoje, inclusive, com o anel grid. Além disso, reduz a quantidade de ações disponíveis no mercado, o que essa escassez, que Ceteris Paribus garantiria o aumento nos preços. Eu tenho menos ativos, menos ações disponíveis. Por uma mesma demanda, novamente, Ceteris Paribus, tudo mais constante, deveria causar um aumento nos preços, uma pressão para cima. E a força compradora, ampliada pelas compras da empresa, também com interesse no ativo, tendem a pressionar os preços de curto prazo para cima, além do efeito dos investidores de antecipando aquelas compras entrarem no ativo porque sabem que vai ter uma força mais compradora. Então, todos os efeitos que eu vejo muito focados no curto prazo, mas o mercado tende a responder bem. Isso compreendido, eu, Cassiano, vejo como um artifício que não é propriamente negativo, se utilizar de forma racional. Casos como o da Minerva, várias vezes feitos, tempos atrás, onde o ativo está extremamente descontado, o ciclo de investimento mais forte da companhia, da empresa, de fato, em capex, em capital expenditure, em compra de fábrica, montagem de novas operações, já foi finalizado. Então, não tem aquela necessidade de demanda de capital tão forte, melhorando, inclusive, um espaço para um follow-on no futuro. Então, eu vou, no caso de um novo ciclo de investimento no futuro próximo, eu relanço aquelas ações a mercado no processo de follow-on, num momento mais propício, justamente ganhando não só a possibilidade de investimento com a venda dos ativos, com a venda dos títulos a mercado, mas também tendo um ganho financeiro, dado que, em algum momento anterior, eu comprei grande parte daquelas ações que eu estou jogando a follow-on por um preço consideravelmente mais baixo, tendo um ganho financeiro nesse processo, o que ajuda a operação, a companhia como um todo. No caso mais recente, e o motivador do Bema aqui em questão, o caso da Nelgrid, dado o momento de expansão das operações, ela abriu capital recentemente, está ali justamente buscando operações para ter fusão e aquisição, buscando novas formas justamente de evoluir nessa parte de supply chain, eu acho que o capital poderia ser utilizado justamente nessa expansão. Então, não vejo muito o porquê da compra desse buyback. O que é mitigado, essa preferência minha pelo investimento na operação, acaba sendo mitigado pelo fato do preço do ativo absurdamente descontado, justamente fazendo com que o buyback não seja propriamente negativo, dado que a gente está comprando as ações da companhia, na minha visão, a troco de banana. E também abrindo um espaço para um follow-on em um período mais propício. Caso a gente venha a precisar desse capital no futuro, em um momento onde tenha passado eleição e as coisas estejam mais calmas, e porém eu faço um follow-on, possivelmente vendendo as ações que estavam ali, cancelando as ações e gerando novas, tanto faz. Mas esse mesmo número de títulos que eu tinha ali, eu consigo revender eles por um valor possivelmente muito maior, tendo ali durante o follow-on um ganho aferido para a operação como um todo, que acaba sendo um ganho para os sócios, para os acionistas, onde eu vendo por muito mais caro as ações que eu comprei nesse período muito mais barato. Não acho que é provavelmente o trabalho da empresa operar essa oscilação do valor monetário das ações no médio prazo, mas não deixa de ser algo que, dado os preços muito descontados, não é provavelmente negativo. O importante, na minha visão, é levar em consideração todos os fatores envolvidos ao avaliar a validade dos artifícios. Vocês podem ver que pelos dois exemplos aqui que eu dei, são vários fatores que envolvem ciclo de investimento da operação, que envolvem momento de mercado e por aí vai, então acho que vale a pena ter uma visão mais holística sobre a coisa como um todo, não holística astrologia, mas holística, e eu não vou nem brincar com esse negócio, porque o Mercúrio retrógrado está me acabando, mas definitivamente eu vejo um movimento de buyback como um movimento de efeito marginal ou barra negativo em geral. Quando é usado em geral, é utilizado de uma forma, não dá para dizer isso categoricamente, mas para estimular bônus de diretor e por aí vai, não acho que é propriamente o caso aqui, mas acho que é um negócio que tem que se olhar com um pouco de cuidado. Então, bem, dúvida! Eu estou sempre no Insta, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera com um mero detalhe. Um grande abraço a todo mundo e até amanhã com mais um vídeo. Já eu não sei se é BEM, se é análise, a gente vai ver o que acontece. Valeu, galera! Tchau, tchau!